Rádio Manaim 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 carinho pra senhora nesse dia tão especial. Irmã Isabel, aí de São Paulo, um grande abraço, feliz aniversário pra senhora. Quero mandar um abraço aqui aos irmãos de Pedra Azul, aqui em Domingos Martins, o diácono Sebastião Estofel, ou Estofel, deve ser Estofel, né? Estofel. Um abraço, Sebastião, um abraço, querido, Deus te abençoe. E claro, um abraço à irmã Shirley, ela é de Formiga, Minas Gerais, mas nesse momento está em Bariloche, na Argentina. Cláudio, tô ouvindo você aqui, aqui tá um grau, meu Deus do céu, aqui no estúdio nós estamos com dezoito, já tô com frio, imagine aí, um grau. A irmã Shirley, a irmã Marina, que é sua irmã de sangue, né? E também a Rosana, que é sua sobrinha, estão em Bariloche, na Argentina, estão ouvindo a Rádio Mané. Muito obrigado, Deus abençoe a vocês, aí, bom passeio aí pra vocês. Seis horas, trinta e três minutos, agora sim, vamos começando o nosso pós-madrugada, hoje estamos recebendo aqui o pastor Edson Souza, o pastor Wallace Rosetti, o pastor Ricardo Caça, e pastor Aníbal Nery, vou pedir o nosso irmão Josias, o nosso zero dois, pra colocar na tela pra gente, o texto trazido pelo pastor Aníbal, livro de Gênesis, obrigado Josias, Gênesis capítulo quarenta e cinco, verso nove, dezessim, apressai-vos, e subia meu pai, e dizei-lhes, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Muito bem, o texto fala aqui quando José se dá a conhecer aos seus irmãos ali no Egito, né, e quem conhece a história, se você não conhece, eu até, é, é, digo pra você ler essa história, que é uma história muito interessante, mas o mais interessante, além da história, é o que está por trás da história, é, são as revelações do senhor, o porquê dessa situação, e o pastor, é, Aníbal até falou, né, é, sobre, quando ele, quando ele fala assim, o senhor me tem posto sobre a terra do Egito, como governador, e o pastor até citou, até anotei essa frase, ele disse assim, o senhor, é como se, é, o senhor falando, o senhor Jesus tem reinado sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, né, José, ele tinha total conhecimento de que ele não tinha ido pro Egito, por uma coincidência, ou por uma consequência de um erro dos seus irmãos, não, não, ele fez, sabia que ele, Deus tinha um plano maior, na vida dele, para salvar sua própria família, não é? Ô Kleber, pois não, pastor Edson, ele diz o seguinte, 45, 5, porque para conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa paz, olha só, já disse tudo, então Deus tinha um plano maior para salvar sua família, para cumprir as promessas que o senhor tinha feito sobre a vida do pai dele, Jacó, e também dele, José, Deus tem sempre um plano, um projeto maior para a nossa vida, pastor Aníbal, paz, senhor. Paz, senhor Kleber, mais uma vez, a paz do senhor, os irmãos, os senhor Ricardo, hoje está completinho aqui, né? Hoje está sim, né? Quarteto, quarteto, plantinho. Muito bom, eh, como você começou a citar, né? O pastor Edson até aqui nesse intervalo que o louvor estava tocando, ele também citou, a vida de José, ela é profética, maravilhosa, ele estava dentro de um projeto de Deus e realmente a culpa, né? Kleber, foi dos irmãos. Sim. Como também a culpa é nossa, porque pelo nosso pecado o senhor Jesus foi levado à cruz, então a culpa é nossa. Porém, aqui quando eles reencontram José, quando eles reencontram José, eles então, eh, se assustaram, né? O pastor Wallace até lembrou disso aqui também, se assustaram e ele disse assim, peço-vos, chegai-vos a mim. Então, vejam que aqui ele estava dando o sinal do perdão, profeticamente, aquilo que o senhor Jesus fez. Você é o culpado do sacrifício, sou Jesus, eu sou o culpado, nós somos pecadores, homens, mas o senhor, ele quer nos abraçar, ele quer que nós estejamos próximos dele e ele disse pra eles assim, eu sou José, vosso irmão, a quem vós vendeste para o Egito, porque eles venderam José ao preço de um escravo, como também Judas vendeu o senhor Jesus ao preço de um escravo. Agora, eh, o o texto aqui, ele, no versículo nove, toda a palavra, né? Aqui, eh, para a conservação da vida, o senhor me colocou aqui, então tá, agora o texto aqui no versículo nove, ele fala do testemunho, é a nossa parte, vai lá e fala com o pai que eu estou governando, que eu estou por regente aqui no Egito. interessante que a figura do regente, que também pode ser colocado como governador, mas a palavra do regente, ele é um regente, eh, aceito por uma determinada situação, o regente, né? O Brasil, inclusive, império teve regentes aqui, ele, ele é aceito por um, numa, numa situação, aqui no caso era um menino que tinha cinco anos de idade, né? Dom Pedro, então entrou ali um regente, então regente, ele substitui o governo, ele substitui aquele, então faraó aqui, ele era o que governava, então o mundo tem um governo, mas você aceitou o regente, você aceitou o senhor Jesus, você aceitou aquele que vem pra reger na sua vida e esse, esse testemunho que o senhor quer que nós damos, diz ao pai, ó, o senhor Jesus está reinando na minha vida, diz a ele que ele está te alimentando, diz a ele que nada está faltando pra você, diz a ele e ele vai descer, então quando o pai desce, a família fica completa, o pai, o filho José e os irmãos, ou seja, o senhor Deus, né? O, o, o sangue já estava derramado ali profeticamente, a operação do Espírito Santo, que era o que os unia, era o mesmo sangue, né? E a, a, e os irmãos, nós somos irmãos por adoção, a experiência, né? Já transmitida em aulas do Manaí, inclusive nesse final de semana, então por adoção nós somos os irmãos, então estava aqui profeticamente o corpo de Cristo, a bênção completa, desce a mim e não te demores, agora, os benefícios disso, José foi dizendo pra eles, ó, vocês vão habitar na terra de Gózen, a terra de Gózen, nós precisamos lembrar sempre, era a terra, era o melhor da terra do Egito, então no meio do Egito, no meio do mundo, o senhor separou um lugar pro seu povo, nós não vivemos as mesmas situações que o mundo está vivendo, o senhor separou um lugar pra nós, se separou a igreja, separou o momento da comunhão, os seminários, o louvor, a palavra, então nós somos alimentados e quando houve a praga da Saraiva, a palavra lá em, em Êxodo, né? Lá no capítulo nove de Êxodo, diz que o, o, os, os, os israelitas, né? Eles estavam morando, eles estavam habitando lá em Gózen, Kleber, e por isso, então, eles foram livrados, porque em Gózen a Saraiva não chegou, então o senhor tem nos livrado, tem feito isso, agora as expressões aqui de José, são maravilhosas, diz assim, e ali te sustentarei, né? E estarás perto de mim, olha, quem é, quem não queria naquele momento de fome estar perto de José, o alimento estava com ele, ele que tinha preparado o alimento, então nós queremos estar perto do senhor, nós queremos ser sustentado pelo senhor e aqui diz, tu e teus filhos e os filhos dos teus filhos, né? Os filhos de teus filhos e as tuas ovelhas, tuas vacas e tudo que tens. Então, é esta bênção que o senhor preparou pra nós, é profeticamente aqui, o senhor fala de muitas coisas maravilhosas, né? Que nós, é, ao olharmos, né? Esses textos, nós vamos ver o quanto profeticamente o senhor, e o profético, ele nos faz alcançar, né? Pastor Wallace, aquilo que está, e num tempo que não é o nosso, o que José viveu era um tempo histórico, tá lá atrás, mas o profético nos faz viver. Eu tava observando a escola bíblica, o pastor Gedeuti, o alimento que José tá aqui, tá lá na escola bíblica. Ele estava dizendo do, do, da, do levantar pra abrir, já perdendo a oportunidade, a igreja infiel, e eu fiquei olhando aquilo, eu disse assim, só o profético pode nos levar lá na frente pra ver que alguém que vai ficar depois da volta do senhor Jesus, ele vai abrir e não vai, e perder a oportunidade. Então, quando o senhor faz isso, você agora, você quer levantar, estar com o pai, estar próximo do pai, viver a experiência, a experiência do, do filho pródigo, a experiência daquele que está na presença do senhor. É o mistério, né? É o mistério. O mistério, sem o mistério, não há, não há vida, não há entendimento, né? Exatamente. Então, o mistério que tá oculto, né? E muito interessante, desculpa já entrar aqui, mas, eh, esse texto tava comentando aqui antes de, logo depois da palavra, como é que ele é, como é que ele é atemporal, né? Como o pastor falou, como é que ele chega pra nós tão, tão real, né? Porque ele começa dizendo. A fome tá da mesma forma hoje, né? É, totalmente aplicável, né? Sim. Apressai-vos, né? Então, é a pressa desse momento profético, né? É, fala desse momento do que nós estamos vivendo, né? Como diz a palavra do senhor, comei apressadamente. É uma igreja que não tem tempo, nós não temos tempo mais a perder, né? E eu lembrei lá de Timóteo, né? Quando Timóteo escreve, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz lá no, no, no capítulo quatro, né? Procura vir ter comigo de pressa, né? Então, você vê como é que, lá no tempo de José, no tempo de Paulo e agora pra nós. Sim. É a mesma velocidade, é a mesma pressa, por quê? Porque o dia da salvação está mais próximo hoje do que quando nós aceitamos. Então, é esse momento glorioso, ele diz assim, eu achei muito, desce a mim e não te demores, o texto completo, desce a mim, que é, vai a Jesus, tem, é a palavra de lá em Mateus, né? Jesus disse, vinde a mim todos que está descansados, oprimir e eu os aliviarei. Eu pergunto, o que que a família de José precisava? justamente disso, o descanso, o alívio, ele estava vivendo um momento dificílimo, é a fome, né? Então, José foi o escape pra família ali deles, né? José foi o escape, que Deus colocou, Jesus é o escape pra nós também. Aleluia. É o escape, é, é, vinde a mim, vós está descansados, oprimir e eu vos aliviarei. Que coisa notável, é, é, é como se fosse a mesma coisa, né? É extraordinário, a, a palavra revelada, ela dá todo sentido. Deixa o coração, né? né? Pastor Alas, pastor Aníbal, pastor Edson, eu também lendo aqui, eu fiz assim uma, uma conexão com o estudo da escola bíblica, né? Qual foi a palavra que José dá aqui? Apressai-vos, ou seja, relacionei a questão do comodismo, ó, sai, sai do comodismo, né? Exatamente. Sai do comodismo, mas ele disse assim, subir, aí eu lembrei até de um texto de, de Miquel, que foi uma sugestão de mensagem ontem e nós trouxemos a palavra nesse texto, que ele diz, ó, levantai-vos e andai, ou seja, sair de uma posição de comodismo, mas andar, andar no caminho, né? Salvação é dinâmica, ele diz assim, ó, subir, ou seja, subir, né? Voltado pra eternidade, mas, mas caminhando, e ele diz assim, ó, e diz ele, o senhor tem uma palavra pra nós, né? O senhor tem uma palavra nesta hora pra família e neste mês também pros vizinhos, né? E o senhor nos comissionou pra isso, pra levar esta palavra, uma palavra de salvação. Glória a Deus. Então tem todo aqui um conteúdo nesse texto que o pastor trouxe, que se aplica ao momento que nós estamos vivendo. A palavra, inclusive, a palavra que foi trazida na escola bíblica e que foi uma benção. Só completando o que cê tá falando, Ricardo, ontem o pastor Alexandre, esteve lá na minha igreja e ele pregou sobre o filho pródigo. A volta do filho pródigo à casa do pai, a mesma situação, né? Que tá aqui descrito. Então ele tá falando, o filho voltou à casa do pai, né? Então que coisa boa estar na casa do pai, é o que a palavra tá dizendo aqui hoje, apressai-nos. Também preguei essa palavra ontem à noite. Coisa notável, é como é que as coisas, se você pega o texto aqui, né? Você pega no evangelho conectado com lá em Gênesis, é uma, é o filho escarlate, né? Que transita em toda a Bíblia, né? De Gênesis e Apocalipse, né? Às vezes o homem não entende essa pressa do senhor, mas quando ele se converte, ele entende a pressa, né pastor Ricardo? Porque o senhor tira o homem de uma situação de desprezo, de dor. Fome. De fome, de fome, que ele às vezes não tá percebendo. Agora interessante que os, os, os irmãos José aqui, eles foram e voltaram, né? Pegaram alimento, voltaram, depois voltaram de novo. Quantos chegam na igreja, se alimentam, recebem uma bênção, aí vai embora. Quando acaba o alimento, ele vem novamente. Mas aqui José os prendeu, que disse, olha, eu vou dizer pra vocês quem sou eu. E a aqui agora, José se revela a eles. Então, quando o senhor Jesus se revela, o homem, ele se entrega, o homem, né? Fica ali com o senhor e testemunha. Ó, o senhor tá reinando da minha vida. Pastor Aníbal, só rapidamente aqui, Kleber, ele tá falando aqui a, a cerca do homem, como os, os irmãos José vieram pegar a comida, voltaram, foram pra terra deles, voltaram de novo, a experiência de pessoas que ficam transitando, né? A gente tem, está com Deus ou não, né? Vai e vem nas igrejas, recebe uma bênção. Eu recebi, eu, eu conversei com um senhor no, na quinta-feira, lá na, na minha igreja, e ele me contou a história dele, rapidamente, dizendo, pastor, eu fui tantos anos de tal denominação, e eu estou aqui agora com vocês, e eu tenho recebido tanta bênção ao ver a palavra ser pregada, aos ensinos que a gente tá recebendo, e eu queria fazer, dizer o seguinte, pastor, eu sei quase nada, eu vou precisar que vocês me ensinem isso aqui que eu estou vendo na presença de vocês, porque você não posso ir embora mais. Eu quero aprender isso que vocês falam aqui. Foi um negócio maravilhoso. Ficou com o pai, né? Ficou. É. Glória a Deus. O pastor Erli, lá de Florianópolis, mandou uma mensagem aqui, disse assim, Cléber, José, o nome José, quer dizer, acréscimo do senhor, é aquele que acrescenta, né? É, ou aquele que multiplica no hebraico. E o pastor Erli, disse assim, Jesus, o senhor Jesus, é o que alimenta o homem diante da fome espiritual. Ele é o recurso, o de Deus, para o homem faminto, pastor Edson. O senhor Jesus é a palavra viva que tem se multiplicado nessa hora da saída. O pão vivo que desceu do céu. É isso. É isso, né? Que maravilha, né? Que maravilha. Se você for observar a experiência de José, tem uma parte que ele, Deus, deu a ele um sonho. Eles estavam no campo, né? Colhendo, pegando a colheita. E aí o senhor mostrava que o molho dele, os molhos dele se levantavam e ficavam em pé, não é isso? E os irmãos ficavam em volta, os molhos pequenos, que representavam os irmãos. Tá mostrando exatamente aqui. Jesus é abundante e aquele que está à volta dele, de maneira alguma, padecerá fome. Que maravilha. E um detalhe aqui, pastor Aníbal, no verso dois, quando José dá-se a conhecer os seus irmãos, a Bíblia diz que houve um choro, voz de choro, de maneira que os egípcios ouviu e a casa de farol ouviu. Ou seja, quando Jesus se revela ao homem, não tem como você ficar impassivo, não tem como. Levantou a voz de choro, né? Não é? É, isso é o encontro com o senhor. Isso aqui é um testemunho, né, Kleber? É o encontro com o senhor. Sim. Encontro com o senhor, a voz. Meu Deus. Chegou lá no Egito, o mundo está vendo a nossa conversão, o nosso encontro com o senhor, o encontro de cada dia. Ontem, é, então a senhora que ela se definiu nesses dias, agora no domingo passado, ela, ela, ela chegou quebrantada, disse assim, pastor, quero me batizar. Quero me batizar. Ontem ela tava chorando no culto. Então, é esse choro, é um testemunho que fica. O Egito, né? Os que estavam de fora ouviam esse choro. Tal era o choro deles, né? Levantou uma voz de choro. Já pensou, voz de choro, né? É muito choro, né? O Egito todo. De maneira que os egípcios o ouviam e a casa de farol ouviu. Então, é, mas José faz uma pergunta aqui no versículo seguinte, Kleber. Diz assim, eu sou José, vive ainda meu pai. Olha que coisa maravilhosa, né? O senhor Jesus quer saber se o pai está vivo na sua vida, na minha vida, né? Vive meu pai, o pai tá com vocês, vai lá e chama ele, manda ele vir aqui. Sobe a ele, pede ele pra descer aqui. Coisa maravilhosa, né? Isso é muito bom. Todo esse capítulo aqui, José, se a gente nós formos olhar aqui, meu Deus do céu, tem muita riqueza. A riqueza. Da história, aquilo que eu falei, a história por trás da história, né? E eu achei muito interessante, no verso treze, aliás, aliás, é, é, todo, todo o capítulo, né? Mas ele diz assim, no verso doze, e eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. Bom, se José é tipo do Espírito Santo, Benjamim, se José é tipo do Senhor Jesus, Benjamim é tipo do Espírito Santo, por onde Deus fala com o homem, o Espírito Santo dessa hora tem falado aos nossos corações, passou Aníbal, passou Ricardo, passou é, 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 profeticamente, é isso, né? Que nós entendemos. É, Benjamim era o filho mais novo da casa, né? Uhum. É o novo convertido. José, inclusive, em um momento aqui, deu um aperto nele, se fosse assim, tem que trazer o irmão de vocês aqui. Tinha ficado com o pai. Tinha ficado lá. Uhum. Então, é, é porque ele, ele precisava, e o encontro dele com Benjamim, a, a palavra diz assim, e lançou-se-lhe ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Então, isso é um novo convertido. Ele chora, ele se encontra, é, lançou o pescoço, inclusive, lembrando novamente aqui do, do filho pródigo, né? Uhum. A experiência semelhante, o filho pródigo já estava na casa do pai, tinha saído aqui, não é a mesma coisa, mas lançou o pescoço, chorou, é comunhão, né? Comunhão ali estabelecida. Glória a Deus. Com alegria, né? Foram muitas as semelhanças com o senhor Jesus, né? Não é? Ele foi enviado ali para ver como estavam os, os irmãos, né? Os irmãos dele, e apesar de odiado pelos irmãos, ele não os desprezou, né? Ele não os desprezou, né? E, e, e começou ali a governar com trinta anos, enfim, teve muitas semelhanças com o senhor Jesus. Foi traído pelos seus irmãos? Foi vendido? Odiado, traído, vendido, né? Incompreendido. Incompreendido. E numa, e numa hora onde o ser humano poderia falar, agora é a hora da vingança, né? Sim. Ele fez tal como Jesus. Perdoa. Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Os irmãos José viram ali a graça, a graça do senhor Jesus em José, quando ele agora, quando eles pensam que vão ser punidos, ele falou, não, não é isso, eu vim pra isso mesmo. Ele disse assim, né? Chegai-vos a mim, eu sou José, eu sou José, o irmão aqui em Vendês para o Egito. Eu fico imaginando que nessa hora os irmãos devem falar, agora nós estamos fritos, né? Acabou. Acabou. Mas não, é Jesus é assim, né? Um dia também, nós conhecemos Jesus, ele se revelou a nós, né? Eu sou Jesus, né? Sofri por você, né? Aí nós caímos em si como filho pródigo, né? Corri. Caímos em si e vamos ao encontro do pai, né? E ele nos recebeu amorosamente, nos abraçou, no pescoço, né? Nos beijou, que coisa notável. No verso 7 fala isso, pastor, ele diz assim, pelo que Deus, José falando, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão, olha só, olha só, a vossa sucessão na terra e para guardar vocês ou guardar-vos em vida por um grande livramento. E esse livramento é grande mesmo, é o da morte, né? E não só a morte aqui nessa terra. Sem alimento morre. Não é? Sem a palavra morre. E não é só essa morte aqui de setenta, oitenta anos, né? É. Tá falando de morte eterna. Mas aqui, sabe o que que é? Nesse versículo, Cléber, tá a resposta de do senhor Jesus a Pedro. Quando Pedro disse assim, senhor, eu deixei tudo pra te servir e vou ganhar nesta vida cem vezes mais. É conservar a vossa sucessão na terra. Essa vida cem vezes mais, no porvi, a vida eterna. É o grande livramento. Louvado, vocês tomam o senhor. E tem um detalhe também, pastor, quando diz assim, apressai, aqui no hebraico, na minha bíblia aqui, apressai quer dizer acelere, é, prepara-te rapidamente. É aquilo que o senhor falou, Deus tem pressa nessa, foi o pastor Alves que falou, Deus tem pressa nessa hora também da igreja estarmos acelerando, é, é, porque Deus tem pressa em nos salvar e nos tirar desse lugar. É porque a volta do senhor se aproxima, né? Isso. É, a volta do senhor se aproxima, cada dia ela tá mais próxima de que quando nós aceitamos, então, nós estamos caminhando pra vida, né? O destino da igreja é o grande juízo, né? Para nós é vida eterna, que coisa boa, né? Juízo bom é esse, né? É. Esse é o juízo, né? Ele encerra aqui, pastor Alves, faz o senhor, ó, desce a mim, não te demores, porque o senhor disse assim, eis que venho sem demora. Demora, apocalipse, né? Certamente cedo venho, amém, hora vem, Senhor Jesus. Esse capítulo quarenta e cinco, ele nos mostra também um, um confronto de realidades, né? Você vê os irmãos de José, estavam diante dele, os que eram condenáveis, porque fizeram todo o mal a José, mereciam uma sentença, era um polo, e do outro polo, José, que foi negado pelos irmãos, vendido pelos irmãos e recebeu todo o mal, vindo pelos irmãos, então, era o outro polo, e nessa, nesse encontro, o que podia acontecer? Juízo, mas na verdade, houve perdão, houve o recebimento, e uma cédula de condenação toda ali foi abolida, e por quê? Aí a gente vai também, aí nós estamos falando do projeto profético de salvação em Jesus Cristo. Sim. Amém? Aí agora você vai pra um outro lado também, que nós os incluímos, o ser humano, quando ele é governado pelo Espírito Santo, o pastor Gedeuti falou muito ontem, que nós somos testemunhas do derramamento do Espírito Santo, não é verdade? Sim. Então, isso é inconfundível, e nós, nós, e quando eu falo nós, eu tô falando todo aquele que entendeu a salvação, ele recebeu a plenitude do Espírito, foi posto pra dar testemunho da glória de Jesus na terra, como está escrito aqui nesse verso treze, e faz assim, e fazei a saber, meu pai, e a minha glória no Egito, que tem desvisto, e apressai, apressai-vos, fazer descer a minha aqui. Então, quem entendeu a salvação em Jesus Cristo, recebeu a plenitude do Espírito, pra manifestar a glória da salvação em Jesus Cristo, de um momento em que nós éramos condenáveis, destituídos da glória, mas quando aceitamos, ele nos traz pra testemunhar nessa glória que nós recebemos. Então, isso é pra todos nós, meus irmãos, isso é pra todos nós, a gente aqui tem que ter a consciência de qual era o nosso pagamento, condenação, nós não recebemos porque alguém foi vendido no nosso lugar, Jesus, e a partir da consciência que ele nos aceitou mesmo assim, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos manifestar a sua glória, nós vamos dar testemunho da operação dele, nós vamos dar testemunho da bondade dele, o juízo existe, mas nós vamos dar testemunho de quem o aceita como salvador, nós vamos dar testemunho de que a misericórdia e a graça nos alcançou e nos livrou de uma condenação que era toda nossa e agora nos dará paz e alimento em uma terra de fome. Nós não vamos morrer, porque aquele que nós rejeitamos e vendemos um dia, ele nos perdoou e nos dará pão pra comer e alimentará nossa alma e com palavra de vida eterna. Só tu tens palavra da vida eterna. Pra quem iremos nós agora? Vou embora de novo? Não dá pra voltar, né? Não dá pra voltar. E eu fecho dizendo aqui o seguinte, hein? José, ele tinha consciência do projeto. Dezessete anos, sonhos, né? Dois sonhos dados a ele, dezessete anos. Então era uma pessoa que tinha consciência do projeto. A igreja que tem consciência do projeto, ela não se perde voltando a militar na carne, mas ela sabe que as suas armas, ela sabe que as suas armas são diferentes. São armas poderosas em Deus, são armas espirituais. Então, ela não se dedica à vingança, ela não se dedica a apontar o dedo e a falar, como diz alguns, e eu já ouvi dentro de igreja, tá? Eu, 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 como é que? Da boiada. Fala o seguinte, eu dou um boi pra não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada pra não sair. Meu Deus. É, é muita carne, é muita carne. A igreja que tem essa consciência, eu ouvi isso já dentro da igreja uma vez, tá? Mas a igreja que tem a consciência do profético, como o José nos ensina aqui, ela se dedica ao profético, ela se dedica à revelação, ela se dedica a viver o projeto de Deus. Deus me colocou aqui pra conservação, Deus me colocou aqui pra ser luz, pra ser imitador dele, pra refletir a glória dele, Deus me colocou aqui pra isso. Eu vou viver isso. Isso é maravilhoso. E o detalhe aqui também, quando diz assim, subia meu pai, né? Quando ele me fala aqui, é, subia meu pai, ser levado pra cima, aqui no original, é ser, a palavra aqui tem um conteúdo de ser levado pra cima, e quando ele fala ao meu pai, a palavra aqui é aba, a, b, a com b de bola, aba, e não com a, v, por que eu tô falando isso? Porque a palavra aba, pai, com a, b, é o meu pai, é o meu paizinho, aquele que eu tenho intimidade, e o av, pai, com a, a, v, é o pai do outro. Maria fala assim, não, você vai subir ao meu pai, é o, você tá falando aqui do, do Deus eterno, daquele que governa, aquele que tem o controle de todas as coisas. Então, é, 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 exatamente isso, é aba, pai, o meu pai, e o irmão Jonas Nunes, lá de Afonso Cláudio, ele, ele faz uma colocação maravilhosa, passou Ricardo, diz assim, José chorou ao pescoço de Benjamim, ou seja, Benjamim e José foram irmãos gerados pela mesma mãe, o senhor Jesus chorou por sua igreja, mas é no pescoço, na comunhão, pescoço faz comunhão, da igreja, que o choro é maior, é o choro de alegria, era o sentimento de ter os seus irmãos junto a ti, junto a si, né? É, o senhor Jesus que é o pão da vida, sacia a fome da alma dos irmãos legítimos e pura doção, ambos choraram de saudade e pelo reencontro, na eternidade ele enxugará as nossas lágrimas, só haverá alegria, mas para que aconteça na vida dos mãos, é necessário levantar, ou seja, apressar e subir ao pai. Gostei dessa colocação. Resumiu aí, né? É uma tomada de decisão, né? Isso. Ele cita uma coisa, Ricardo, assim, é interessante porque José e e Benjamim eram filhos da mesma mãe, Raquel. Os únicos filhos da mesma mãe, né? Os dois. Então ele tá falando esses dois, duas ligações, né? Desculpa aí, te interrompi. Não, não, eu tá com, tá contigo a palavra, eu franquei a palavra. Deixa eu mandar um abraço aqui a, aos aniversariantes, os gêmeos, é, Caio e Caíque. Eles são de Salvador, na Bahia e são médicos os dois, são gêmeos, são médicos, são servos, são obreiros e moram em Salvador, então são médicos, o que Deus abençoe vocês, viu? Felicidades, Deus abençoe. Caio e Caíque. Tem um pedido de oração aqui, ô, ô Kleber. Pois não. Lado de governador Valadares. Ah, tá, eu leio agora, Eni Pereira? Eni Pereira. Pode falar, pastor. Eni Pereira de Assis. Ela tem diabetes, vai fazer uma cirurgia agora de manhã, pra, é, infelizmente, retirar, né, os dedos do pé, que está num estado difícil e ela tá na UTI, internada na UTI, pede oração aqui. Eni Pereira de Assis, lá da igreja do Altinópolis 2, governador Valadares, estejamos orando por ela, pra o senhor dar uma benção e cuidar da nossa irmã. Amém. Bem. Muito bem, vamos louvar o senhor, daqui a pouco a gente volta, são sete horas, cinco minutos, nós estamos aqui no pós-madrugada da Rádio Manain. Rádio Manain anunciando Evangelho Eterno, sete horas, dezenove minutos, sete e dezenove, horário de Brasília. Deixa eu mandar aqui um abraço aos irmãos que estão acompanhando a nossa programação em todo o Brasil, também os irmãos que estão no exterior. Ah, mandar um abraço aqui aos irmãos lá de Campina Grande, na Paraíba. Ontem, ontem, teve vinte e sete pessoas, vinte e sete almas, vinte e sete irmãos, desceram as águas, foram batizados lá na igreja que está na área do Prata, em Campina Grande, na Paraíba, o nosso irmão, já com o Daniel, tá me mandando aqui a informação, um abraço e parabéns aos irmãos que desceram as águas, parabéns por quê, Cleber? Parabéns pela decisão que tomaram. Aleluia. Uma decisão que vai mudar a vida de vocês, né, pastor? Glória a Deus. Uma decisão muito importante, é isso. Então, parabéns aos irmãos, manda um abraço aqui ao nosso querido Anderson, lá da Inglaterra, ele disse assim, Cleber, gostaria de pedir aos pastores para continuar orando pela pela Zara Luiz, hoje ela completa quarenta dias de nascida e amanhã fará um exame nos olhos para verificar a retina dela. É, amém, ela tá, quanto ao intestino, é, não há nada de errado com abdômen, está diminuindo o inchaço, ou seja, Deus tá operando uma benção na vida da nossa irmãzinha, Zara Luiz, quarenta dias de vida e já vivendo uma batalha dentro do hospital lá na Inglaterra. Temos que orar por ela, a Zara, pela sua mãe, a irmã Nicole, que tá lá na Inglaterra, né? E lembrando aqui, claro, do Benaia, nosso irmãozinho Benaia, de três anos de idade, que é de Patinga, e também tá, ele nasceu com a medula colada na coluna, e à medida que ele cresce, a medula estica e os problemas aparecem, né? Então, vamos orar pelo nosso Benaia, que também vai passar por essa, por essa, por essa cirurgia, por uma cirurgia, nosso Benaia já vivendo essa batalha, né? Fazendo jus ao nome, Benaia, um dos valentes do senhor de Davi, e o nosso Benaia, lá de Patinga, não é diferente, é um valente do senhor, e precisa das nossas orações, das nossas intercessões, pra dar uma benção à vida do Benaia. Obrigado, Anderson, fala em Anderson, agora eu vou pro Anderson, nosso querido irmão Anderson, lá em Santa Tereza, diz assim, Cleber, Deus iniciou o momento na vida de Israel, através da vida de José, da mesma forma, através da vida do senhor Jesus, se abriu um novo tempo, para nós, os gentios, e assim como para Israel, esse tempo se fundou com a saída do povo para Canaã, e assim também será para a igreja, a nossa saída para, desse mundo, para Jerusalém, para Canaã, eterna, obrigado Anderson, um abraço aí na, na irmã Nisse, no, 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 na, da Bela, e no Isaac, Isaac 220, não é brincadeira não, Isaac é 220. Manda um abraço pro Anderson também. Isso. Aparecer em Anderson. Exatamente, um grande abraço, nosso querido irmão. Muito boa. Anderson, meu Deus, ali a gente boa demais. Um abraço, irmã Roseli Teodoro, é, é, ovelha do pastor Novaes, lá de, lá do Bambé, lá em Barra de São Francisco, ouvindo aqui a nossa programação, tá mandando um abraço aqui para os pastores, obrigado irmã Roseli, grande abraço aí pra irmã, tá? Querido, são sete horas e vinte e dois minutos, eu quero agradecer imensamente a, a vinda dos pastores aqui, pastor Aníbal, pastor Ricardo Caça, pastor Edson Souza, pastor Wallace, vou pedir o pastor Wallace após a vinheta, e é, vai estar orando aqui, colocando um ponto final, no nosso pós-madrugada de hoje, aqui pela rádio Manain, pelo YouTube, você que tá acompanhando a nossa programação. Vou pedir, por gentileza, pastor Wallace, após a vinheta, é momento de oração. Momento de oração. Há muitos motivos de oração, nós vamos mencionar, para depois nós possamos orar por eles, primeiramente para os aniversariantes, né, de hoje, a irmã Flávia, filha do Sérgio Rodrigues, lá de Patinga, os irmãos Caio e Kaique, a Carolina Vieira, né, que faz aniversário hoje também, vinte e nove anos, o Davi, filho da irmã Josineide de Oliveira, o nosso querido pastor Edgar, Edgar Heller, seu irmão Cleanto, manda um abraço, nós também iremos orar por ele, a Isabel de São Paulo. Temos as necessidades, né, de, de saúde, o pastor Demerval, que está na UTI, lá de Petrópolis, nosso querido pastor, o irmão Luiz Gobi, saúde pelos exames que irá passar, o Éder, também em recuperação pós-cirúrgica, o pastor Adriano, Elarque, e toda a sua família, nesse momento difícil, e se possa o senhor consolar e abrandar toda a dor, a irmã Eva, irá passar para uma cirurgia hoje, noventa anos, se o senhor possa abençoá-la, a irmã Martina, também, de Florianópolis, que o senhor possa estar também abençoando, vamos orar por ela também, a Nívia Carmo da Cruz, a sua saúde, seus exames, ela pede oração também pelos seus filhos, Vitor, Rafael e Anselmo, o senhor possa dar uma bênção de salvação, Eli Pereira, nossa querida irmã, que irá submeter uma cirurgia hoje, lá em Valadares, a Zara, Heloise, também, a Nicole, a sua mãe, o Benaia, né, essa criança, com essa necessidade, diante dessa cirurgia, que vai submeter, a Ana Paula, também, em recuperação, lá no Rio de Janeiro, o pastor Edim, José Vidal, lá de Teixeira de Freire, tratamento, né, oncológico, a Giane Andrade, né, de, de internada, o tratamento de saúde, né, de Barra de Fátima II, a que nossa querida Estela Sarra, filha do nosso querido pastor aqui, Ricardo Caça, recuperação, sua saúde, lá de, de, de Jardim, Cambori, Cambori II, né, a nossa irmã Nelly Abelo, também, a sua necessidade, a Marise Pinheiro, o irmão Alaí de Bento Ferreira, a Helena, essa criança, né, com a luta contra o câncer, quatro anos de idade, a Mônica Zampieri, que está internada, hospitalizada, também aguarda liberação da cirurgia, para extrair um tumor na cabeça, uma necessidade tão grande, estaremos orando ao senhor, pai eterno, tu conheces a necessidade, cada servo teu, aqueles que com alegria, completa aniversário, mas também por aqueles que hão de passar por cirurgias, que estão em tratamentos prolongados, meu Deus, envia o recurso, tu és o Deus, todo poderoso, o criador dos céus e da terra, o médico dos médicos, senhor dos senhores, nós oramos porque confiamos no poder do sangue de Jesus, para que possa o senhor ir ao encontro, enviar os teus anjos ao encontro desses nossos irmãos, e dar paz, conforto e saúde, para que o nome do senhor seja glorificado, nós te pedimos isso, certos da vitória, no poder do sangue de Jesus e em nome de Jesus oramos, amém. Bom dia, Manaim, despertando você para mais um dia de vitória. Muito bem, meus queridos, estamos de volta pela Rádio Manaim, sete horas, vinte e sete minutos, agora sim, vamos nos despedirmos aqui dos pastores, estão conosco aqui, agradecendo imensamente a sua audiência, o seu carinho, você que acompanha a nossa programação desde as seis horas da manhã, com o nosso culto de madrugada, em seguida, o pós-madrugada, e agora vamos abrindo o bom dia, Manaim. Deixa eu me despedir aqui do pastor Aníbal Nery, que está conosco aqui nessa manhã, pastor, obrigado pela vinda aqui do senhor nessa manhã, sempre uma alegria revê-lo, um abraço a irmã, tem notícias da irmã Josenice, fala nisso? Sim. Tá bem. Tá bem, graças a Deus, né? Ah, que bom. Tia, Josenice, querida. Nossa, tia, Josenice. Tá bem. Lá da Bahia? Lá da Bahia, Ibirapuã. Isso, tô morando por ela e a filha dela, sua irmã. Joanice, ela tá bem também. Passou aí por um câncer, né, mas tá em tratamento, com evolução boa. Graças a Deus. Ainda bem. Amém. Resposta das orações, inclusive, ela até um dia pediu até pra agradecer as orações, né? Mandou uma mensagem, pra agradecer os pastores, irmãos que oram. Uma abençoa, glória a Deus. Amém, louvar, seja o nome do senhor. Leva o nosso abraço aos irmãos ali de Jardim da Penha. Três, né? Sim. Jardim da Penha um é o pastor Júlio César? Isso. Jardim da Penha um, pastor Júlio César e pastor Adaísmo. Adaísmo dois e três. Jardim da Penha dois. Aliboneli. Aliboneli. Isso. Fica ali perto do Banco do Brasil, ali em Jardim da Penha. Obrigado, pastor Aníbal. Também conosco nessa manhã passou Ricardo Caça, ali de Bairro de Fátima dois, é isso, pastor? Bairro de Fátima dois? Sim, Bairro de Fátima dois. Tem um bairro aqui de, de, eu nunca sei, é Vitória ou Serra? Bairro de Fátima. Bairro de Fátima é, é o município de Serra, né? É Serra. É um bairro ali limítrofe, com o bairro de Jardim Camburi, que já é Vitória, né? Tudo misturado ali, né? Tudo misturado. Errou uma rua, caiu em Camburi, voltou, Bairro de Fátima. É, é isso aí. Mas ali já é o município de Serra, né? E também ali no bairro de Fátima temos duas igrejas, né? Que é a igreja um, né? Que é o pastora Caciba. Uhum. Blanc, também é alegrença igual eu. Ah, de alegre, verdade. Eu e bairro de Fátima dois, aonde estamos ali congregando junto com os irmãos ali, servindo ao senhor. Amém. Então eu deixo aqui um abraço também, Kleber, a todos, a vocês, né? E lembrando aqui, pensando aqui na lista de oração, uma lista imensa, né? Mas temos inúmeros irmãos. Muitos. Neste país, né? No exterior, próximos, às vezes até distantes, que carence das nossas orações, né? Vamos continuar em oração por esses irmãos. E os irmãos estão perguntando aqui, e a Júlia não vai orar por ela mais? A Júlia Fraga, filha do pastor Júlio Fraga, eu recebi uma uma informação, aliás, ele me mandou até o WhatsApp e a foto do do laudo médico, ela tá curada do câncer. Glória a Deus. Já tá em casa, graças a Deus. Glória. Não vai fazer mais químio, agora é só aqueles exames protocolares, só pra a cada seis meses, pra ver. Aleluia. Mas já tá curado. E o pastor Júlio Fraga, sua esposa Delma, que é a mãe da Júlia, é só felicidade, eu não ouvia nem a voz, ele só ouvia a voz de choro. Mas de alegria, e nós também nos, é, glorificamos o senhor, nos alegramos pela pela saúde aí da nossa irmã Júlia, tá bom? Dando aqui então um feedback para os irmãos que estão me perguntando. Muito bem, glória ao senhor por isso, né? E o pastor, deixa eu me despedir aqui do pastor Edson Souza, pastor Edson, obrigado. Vai pra GV, essa semana? Não, eu estive lá quinze dias atrás. É, é, um grande abraço então, que leva uma alegria estar aqui mais uma manhã, uma segunda-feira, tá? Um abraço para os irmãos que estão conosco, um abraço para uma irmã nossa, adolescente, que esteve lá na igreja sábado, um culto especial, Mariana Salles, né? Eu falei assim, pastor, eu participo da madrugada, eu já te vi lá algumas vezes, nos outros dias também, adolescente, participando da madrugada aqui, um grande abraço, né? Filha do pastor Eber e da Michele, tá? Então, Deus abençoe, um abraço para ela, um abraço para os irmãos ali de Gaivotas 2 e para todos os irmãos que participam conosco aqui das madrugadas diariamente. Deus abençoe, um grande abraço, queridos. Amém. E o pastor Alassi Rosetti, que tá aqui também conosco nessa manhã. Pastor, pastor, um grande abraço e notícias de Cachoeiro? Sempre, né? É. Tá sempre lá em Cachoeiro, né? É sempre bom estar aqui na madrugada, né? Começar a semana na na presença do senhor aqui é muito muito importante, muito gratificante. É nosso abraço, irmãos, nós teremos um seminário presencial muito em breve, né? Agora em setembro, uma presença dos pastores aqui do conselho, vai ser uma festa, com certeza. Então, nosso abraço já para toda a área ali de Cachoeiro, os irmãos de Muqui, de Atilio Vivaca, o Mimoso, né? Mandar um abraço para os irmãos lá de Jerônimo Monteiro, né? Nosso abraço lá para os irmãos, estaremos lá provavelmente dia dois, com um grupo de jovens lá, fazendo um trabalho lá na na área. Então, nossa saudação já desde já. Quero mandar um abraço especial para o nosso pastor Alexandre, que esteve com a gente lá ontem, participando do culto, nosso querido pastor Imateia Soares, lá da Paraíba, de Campina Grande, nosso companheiro, nosso abraço fraternal, lembrando também de mandar um abraço para a nossa irmã Carol, Carol e seu esposo, Klaus, lá de Cachoeiro, não podemos esquecer e mandar um abraço para essa nossa irmã, a irmã Wanda e todo o grupo de oração, que sempre tem orado pela gente, nosso nosso abraço fraternal também. Amém. A irmã Josenice já foi falada, mas já estava aqui, nosso abraço, a tia Josenice, né? E meus irmãos aqui, minha igreja aqui de Coqueirau de Itaparica 1, né? Uma festa, culto a meio-dia, hoje tem madrugada, mas culto a meio-dia, né? Bom lembrar, a igreja de Coqueirau de Itaparica, segunda sábado, está fazendo o culto diariamente, independente da semana, agora é fixo, culto a meio-dia, tem sido uma grande bênção, você que é da de Vila Velha e está passando por aqui nesse horário, apareça lá no culto, tem sido uma bênção, um momento ali de vinte minutos no máximo, tem sido uma grande experiência ali para a igreja e por certo haverá muita, muita salvação ali, né? Amém. Então, o nosso abraço fraternal, os nossos irmãos da bancada, passou Aníbal, deu um abraço a nossa querida irmã Daniela, o Ricardo, a família, o Edson, também, ao nosso querido Kleber também, todos os demais irmãos, o nosso fraternal abraço. É um abraço que o irmão Melquisedeque, aliás, ele esteve aqui na sexta-feira, é, o irmão Melquisedeque, aliás, o neto dele foi ontem lá no Manan, pensam, né? Ele está de África agora lá em Tóquio, no Japão. Ah. Então, o avô dele, Melquisedeque, esteve aqui no sábado, e eu até brinquei com ele, né? Ele é esposo, os filhos estavam aqui, o neto estava aqui com a esposa que até é japonesa também, e aí, é, é, ele entrou e falou, Kleber, prazer, Melquisedeque, eu falei, ah, que bom, o senhor está bem conservado, né? Graças a Deus. É, ontem. Zedek na Bíblia é antiga. É, ontem nós tivemos o, o, o prazer de receber a família, a família coreana, né? Que estava lá no Manaim, que estiveram lá na nossa igreja, participaram do culto, ficaram muito felizes lá e o nosso, nosso abraço fraternal e lembrar que hoje é dia de reunião de obreiros, né? Primeira segunda-feira do mês, em todas as, os Manains, todas as áreas, Carapina, Rodoviária, Jaburuna, Terra Vermelha, né? Lá na, na, em Carapina também, então nós teremos essa, hoje é um dia, os obreiros, diáconos, estejam atentos em oração, porque hoje é dia de recebemos uma benção nas reuniões. Aqui em Vila Velha, em Jaburuna e Terra Vermelha, e Vitória, tem Rodoviária, tem Carapina e tantas outras áreas aí, Cariacica, lá no Manaim de Cariacica, a primeira segunda-feira do mês é a reunião dos obreiros, diáconos, pastores e ungidos nas áreas. E eu falo em Coreia do Sul, lembrei aqui do pastor João Carlos Braga, nosso querido pastor, que tá sempre com a gente aqui, ele era piloto, comandante de navio, levava minério aqui pra China, Japão, Coreia, e eu lembro que ele, 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 eu saí em janeiro, voltava em maio, era assim, né? E naquela época, e ele falou que ia muito culto lá na Coreia do Sul, ia muito culto da Coreia, só que ele chegava lá na Coreia, naquela época, ele ia numa igreja lá, acho que a igreja batista da Coreia, porque não tinha a nossa igreja lá ainda, naquela época, tô falando de décadas de oitenta, e aí, não tinha nada de coreano, mas quando ele chegava lá, ele sentava no banco e começava a cantar os louvores, ele só entendia três palavras, Abraão, Isaac e Jacói, falava, glória a Deus! Não dá pra entender nada, né? Mas sabia que tava falando de Abraão, Isaac e Jacói, então tá ótimo, né? Glória a Deus por isso. Eu quero mandar um abraço aos irmãos que estão no exterior, acompanhando a nossa programação, irmãos aqui do México, que estão acompanhando aqui, irmãos da Argentina, irmãos eh da da Bolívia, irmãos da da Dublin, na Irlanda, da Argentina aqui, ó, nosso irmão Oscar, lá de San Cristóbal, em Buenos Aires, enfim. Muito bom. Irmãos que estão no exterior acompanhando a nossa programação. Você me permite, eu quero mandar um abraço também, ainda, né? Pro pastor Flávio Chimenez, cê falou em exterior, a gente vai lembrando dele, né? Que tá quase no exterior, lá em Roraima. Tá em Roraima, né? Pertinho, né? É, em Boa Vista. É verdade. O pastor Wallace o conhece. Já tá quase. Naquela época, eu não sei se ele estava de áculo, ou já estava pastor, acho que ele estava de áculo em Manaus. Ele mudou pra, pra, pra Boa Vista, né? E tá lá, pastoreando igreja lá. O senhor possa abençoar ele, o pastor Paulo também, de lá, né? O Gaúcho, tá lá também. Uma benção esses companheiros lá nessa ponta do mapa, né? Valente. 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 Não é brincadeira, né? Todos os irmãos. Já que cê lembrou aí, eu lembrei também de mandar um abraço aqui pro meu querido companheiro, o pastor Peixoto, Antônio Carlos, Antônio Carlos Peixoto, Antônio Carlos Rodrigues Oliveira, né? Nosso abraço aos nossos queridos irmãos e nossa saudação, mandar um abraço pro pastor Edmar Cavalcante, tá lá nos Estados Unidos, cidadão americano, né? Ganja, já é cidadão americano. Nosso abraço ao nosso querido companheiro saudoso, né? Que sempre tava com a gente aqui, agora tão vendo só a distância, né? Edmar Cavalcante, toda a família Cavalcante, o Raul, as meninas, né? A que sempre, as filhas do Edmar, né? Eram minhas companheiras de viagem pra pra assistência no norte do estado. Dia de sábado eu passava lá na casa dele, ele pegava as três meninas, era o trieto e a a a esposa do Edmar preparava o lanche, elas agiam com a sacola, com os pães, com tudo no carro, então hoje eu lembrei desse, dessa família aí, tô muito edificada, todos são muito integrados, né? Então nosso nosso abraço foi o atornal ao pastor Edmar e família. A irmã Ana Emília, a Emília, Ana Emília, nossa igreja lá, pastor, essa assim, Cleber, estou aqui agarrada na ponte, ó, já, já é uma, uma indicação pros pães pra atravessar a ponte aqui, ó. Estou aqui agarrada na ponte, tô aqui rindo com vocês, né? Dessas histórias. Para nisso, até o abraço, Ana Emília, Deus te abençoe, bom trabalho. Abraço, minha ovelha. É, isso mesmo. É, lembrei aqui do, eu conversando com, com o pai do, do, do irmão, falando, hoje, tantos baianos ouvindo a gente, né? Inclusive o nosso Josias aqui, o Jô do zero dois, é, que é baiano. É, conversando com o irmão lá dos Estados Unidos, eles são da Bahia, mas moram nos Estados Unidos agora, ele tá falando assim, Cleber, meu filho morre de vergonha e ao mesmo tempo ele ri muito quando você conta essa história e eu conto mesmo, porque ele teve aqui e ele é baiano, mas nasceu lá na, na, na Bahia, na, na, em Salvador e, e agora tá nos Estados Unidos, mas ele tá com aquele sotaque carregado, norte-americano e ele teve aqui visitando, ele tem seis aninhos de idade e aí quando ele passou ali na cozinha, ele, ele, ele pediu um leite pra tomar, né? E aí ele falou com aquele sotaque norte-americano assim, manhinha, me tem milk. Vou falar em baiano, me mandou uma mensagem agora de manhã aqui, um baiano lá de Teixeira de Freitas, Diógenes, da Bahia, pastor Antônio lá de Terezinha, gente boa Antônio Oliveira, irmão Sérgio, né? Amém. É, muito bom. Mas não, não fica com vergonha não, tá bom, querido? É porque a história é muito engraçada mesmo. Mistura em inglês com baianês, né? Mensagem aqui também importante que eu recebi do pastor Gilberto Ferreira. De boa. Já João Neiva? João Neiva. Então, de pé. Vamos. Vamos encerrar, né? De pé. É, eu, eu, eu. Os jovens gostam disso aí, né? É. Pastor Gilberto, um abraço, meu querido, você e família. Eu mencionei as filhas do Edmar, não podia deixar eu de falar o nome, né? Milka, a Mísia e Mac Jelly, né? Mac Jelly? Mac Jelly, que sempre estiver, só tem uma que tá aqui no Brasil, só, só a Mísia que continua morando aqui, né? Casada com o filho da doutora Regina e ela tá aqui. Os demais, todos, estão morando nos Estados Unidos e Canadá, né? Hum. O Edmar mora em... E os nomes dos meninos já foi preparado pra ir pros Estados Unidos mesmo, né? Os meninos estão morando no Canadá. Nenhum, eu não consigo nem falar o nome dele, como é que é o... Rauliston. Rauliston. E o outro, eu também não consigo falar. E os dois estão no Canadá. E o Edmar, é... Edmar, a esposa e a Mac Jelly e a... e a... e a... a Milka também estão nos Estados Unidos. Amém. Então, toda a família tá. Só ficou uma aqui, que é a Mísia, que reúne aqui na Enseada, foi meu ver no Parque Moscoso e reúne aqui na Enseada também. E só pra gente finalizar, o nome do nosso querido irmão meu, que o neto dele é o Miguel e a esposa é Ayumi, né? O Miguel ontem foi espantado, diácono, lá no Manaim. Uma benção, né? Benção. Participamos lá da igreja. Isso, ele tá lá no Toque, no Japão. Obrigado pela assessoria, nossa irmã Wanda, lá de Mastipó, me deu essa informação aqui. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Obrigado.